Coisa da boa! Hoje é dia da quinta da boa música aqui em Varginha. Quem vai se apresentar às oito da noite na plataforma de embarque da estação ferroviária é a banda Irados. E já estão aqui pra poder falar um pouquinho comigo. Recebo aqui no Balão Geral o Douglas e o Nando. Os meninos, boa tarde pra vocês aí. Como é que tá a motivação pra hoje? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia! Tudo tranquilo? Vi já assistindo fazendo as palinhas ali. Ah, quer dizer? Tô dando final no violão. Tô dando final no violão. Diz aí, ó. É uma coisa. Essa é a primeira vez que a banda Irados apresenta aqui da boa música, é isso? A Irados, sim. E eu já apresentei diversas vezes, o Nando também, com outros projetos. Sim. Mas a Irados foi uma banda que surgiu na pandemia, né? E estamos juntos aí há seis meses. Isso é uma banda bem jovem, mas com repertório de 40 anos aí dos últimos 40 anos do rock nacional. Que bacana. Estão super bens preparados, né? Boa! Por que vocês? Por que eu conheço vocês de uma data já? E tá tudo ficando com o cabelo branco já, né? A idade chega, né? Começa a faltar um pouco, não... Pois é. Um tá com um pouquinho... O telhado vai cair. Comigo também tá com desagressa. Olha, expectativa boa pra hoje, né? Oi, com certeza. Hoje sim. Galera junta lá. Mas vamos já de música, então. O pessoal que for pra quinta dar uma música, o que a galera vai curtir lá? Vamos dar um pouquinho de cada coisa aí. Vamos lá. Bora, vamos lá. 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 Grondança, pede e balança, meu amor Me avise quando for a hora Que beleza, só sonzeira aí, galera Todo mundo curtindo hoje na Quinta da Boa Música Vocês são de Varjã mesmo, como vocês disseram aqui, né? O que eram os projetos anteriores aí, pessoal? Associar bem vocês a isso? Eu tinha uma banda que chamava Os 80 Eu tinha um tributo também, que era o Herdeiros da Pampa Que era um tributo a Engenheiros do Havaí Mas a pandemia Fizeram esses dois projetos aí, acabarem A pandemia parou com muita coisa, né? Foi uma dificuldade pra todo mundo, né? Eu vendi instrumento, equipamento Mas aí, no último Réveillon A gente ainda tava catando os cacos ali da pandemia E surgiu uma oportunidade de a gente tocar no Réveillon Foi onde eu juntei ali com o Giba O nosso baterista que não tá presente hoje aqui com a gente E mais o Miguel fez um outro violão E a gente tocou num evento de Réveillon E dali surgiu uma amizade E a gente começou a... Num churrasco que surgiu a banda Irados E esse aqui começou a tocar com a gente Na semana que a gente ia tocar em Itajubá Sem ensaio Na verdade A banda era pra ser um tributo à ira É uma banda que a gente gosta em comum Só que a gente achou meio que Um pouco restrito, assim, né? Tocar só ira e tudo mais Aí a gente começou a acoplar outras coisas A ira, irados, né? Mas aí acabou que agora é rock'n'roll nacional Que bom Legal demais Quem quiser contratar a banda aí, como é que faz? Liga pra quem aí? Quem tá com crédito solar pra poder entender os contratos? Pode estar entrando em contato comigo, né? O DDD Pode falar no... Pode falar aí O DDD é 359-8851-2030 Fácil 9-8851-2030 Tá na tela aí, tá todo mundo acompanhando 359-8851-2030 E também Arroba Irados Oficial Essas são as redes sociais, né? É só entrar em contato também, né? Exatamente Então, pessoal, lembrando Que a Quinta Boa Música Começa Hoje, 8 horas da noite Na plataforma de embarque da Estação Ferroviária Tá todo mundo convidado aí, viu? O pessoal ia bem no centro de Varginha E a entrada lá é de graça Ainda tá seguindo todos os protocolos, ô Aguinaldinho? Não, agora já Agora acabou Esse... Esse inferno desse Covid Esse... Fia de umas unhas aí, né? Ninguém tá aguentando mais isso, né? Então é o seguinte, gente O negócio é o seguinte Todo mundo convidado Pedir pro pessoal chegar lá Tem um monte de banheiro químico separadinho Vocês não vão fazer xixi na rua, não Pra não atrapalhar os vizinhos lá também, viu? E todo mundo vai lá pra poder comer churrasquinho no Pernambuquinho E todo mundo vai lá pra tomar uma gelada com ratinho também Não é isso? É, meus amigos estão lá sempre na Quinta da Boa Música Eu vou pro intervalo, mas antes Mais um pouquinho do que vai tocar hoje na Quinta da Boa Música Aquela que todo mundo faz no show assim Ah, toca aquela, né? Essa aqui o pessoal gosta bastante A galera do Irados hoje na Quinta da Boa Música Amor da minha vida Jogada Jogada